A partir de 2019, Laguna terá um colégio militar em pleno funcionamento. A notícia foi oficializada pelo governador Raimundo Colombo no dia 11 de outubro. Junto com Laguna, Blumenau e Joinville também devem ganhar uma estrutura educacional da Polícia Militar. Aqui na cidade de Juliana, o colégio funcionará na escola Jerônimo Coelho, a mais antiga do município. E segundo o tenente-coronel da PM de Laguna, a reforma deve começar já no ano que vem. Vai ser feita toda a readequação, toda a melhoria, todo o restauro daquela edificação, que é uma edificação também muito importante para a cidade. Em 2019, iniciará aqui no nosso município de Laguna as atividades, o funcionamento do Colégio Policial Militar Feliciano Nuno Espíris. Esse já é um projeto antigo em Laguna. Desde 2016, a Agência de Desenvolvimento Regional tenta instalar um colégio militar na cidade. Apresentamos já com farta documentação, já com anteprojetos já elaborados, quando eu era secretário regional. E depois veio um decreto do governo chamado Crescendo Juntos, para que municípios de vulnerabilidade social muito intensa, que Laguna está inserida nesse contexto, tivesse benefícios do governo do estado através de todos os seus órgãos, para que ajudasse a promover o crescimento do município, nesse caso de Laguna. Hoje a escola funciona do primeiro ao nono ano, e tem pouco mais de 200 alunos. A Gerência Regional de Educação de Laguna ainda não sabe se esses estudantes serão realocados. O Colégio Militar terá o currículo semelhante ao das escolas estaduais, mas segundo o Jefer, deve ser referência no ensino público, com o diferencial de ser administrado pela Polícia Militar. É uma estrutura da Polícia Militar voltada para a educação. É um quartel escola. Então, tem as questões de disciplina, as questões de hierarquia, de valores cívicos, valores morais, valores éticos. Então, isto é um ponto forte dentro da estrutura do Colégio Policial Militar. Mas é importante frisar que é uma escola onde as pessoas buscam o quê? Buscam o conhecimento, buscam a sua formação. E dá o conhecimento, buscam o conhecimento. Obrigado.